Quem foi que tomou banho, papai? Conta, papai, assim, conta. Quem que foi que tomou banho, assim, todo bonito? Quem que foi que tomou banho? Conta, papai. Conta. O que que você quer? Você quer ir lá fora? É, papai? Onde você quer ir? Ali fora? Não acredito que você quer ver a rua de novo. Ô, meu Deus. Oi, gente. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Como que vocês estão? Tudo certinho? Nós de novo. Agora aqui, esse horário. 5 e 35. Um calor danado, né? Mas tava gostoso. Porque a gente pediu, né? Hoje não choveu. Graças a Deus. Olha só quem tá ali. Oi, meu amor. Tudo certo? Então tá bom. Deixa eu pegar aqui esses potinhos aqui. Peraí, só um cadinho. Gente, olha só pra você ver. Eu tô gravando agora porque durante o dia nós não fizemos nada. Foi só uma hora que a gente... Se a gente sair, a gente foi no mercado bem rapidinho. Coisa bem rápida mesmo assim, sabe? Dois segundos. Deixa eu aproveitar aí. Peraí. Deixa eu aproveitar. Vou encher a garrafinha lá em cima. A linha do meu amor. Que acabou a água ali do galão e eu não pedi. Vou pedir amanhã. Então, como eu tava falando. Daí, gente, só foi rapidinho lá na... Lá na... No mercado. Olha só como que tá hoje, ó, gente. Parecia que ia chover, sabe? Tava até trovejando. Mas depois passou. Deve ter chovido em outras bandas. Mas aqui... Ah, demos banho no requinho. Daí enxuguei ele. Tava maior sol. Ali, ó, tá o... O shampoo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra quem não viu da outra vez. Nós estamos dando banho com isso daqui, gente. E é bom, viu? Muito bom. Não foi caro. Só não vou lembrar agora quanto que foi. Mas não foi caro, não. E rende pra caramba. Acho que já demos uns dois banhos. Três banhos já com aquele ali. E é três em um com aquele. Diz que é... Antipulgas, condicionador, sabão líquido suave. Indicado para cães adultos. E aí ele, nossa, ele fica todo... Todo alegre quando toma banho, né? Ainda mais com esse calor. Vocês viram ele aí no comecinho, né, gente? Aí ele fica sem a coleirinha. Aí depois a gente coloca a coleirinha. E daí a gente seca o máximo que dá. Pra secar. Na toalha, tudo, né? E aí... Opa, esse negócio não tá bom. Olha lá como que fica escuro, gente. E aí a gente comprou uma lasanha. Porque hoje a gente comeu uma lasanha. Quer dizer, uma sopanha. Eu falei pra My Love, né? Porque teve uma vez que a gente comprou, não tem muito tempo. É até que era firminha, sabe? Daquelas que vêm de supermercado congelada. A de hoje tava mais pra sopa, tipo estrogonofe, do que pra lasanha. Você deixa no micro-ondas o tempo que pede. Só que na hora que você vai... Como que eu falo? Se você tira... Tudo bem que já me falaram que lasanha, mesmo a que você faz em casa, você não tira do forno e já come, né? Você tem que tirar do forno, deixar... Não esfriar. Mas deixar ela sentar um pouco, né? Daí ela fica mais firme. Mas ela tava bem molhuda, sabe, gente? Não tava ruim. Mas tava bem mole, assim, sabe? Parecia uma sopa mesmo. E aí... Foi isso que nós fizemos hoje. Domingo. Acordamos, era dez e pouquinho da manhã. Olha lá. Tô mexendo aqui, ó. Dez da manhã, a gente acordou. Levamos o requinho lá pra passear. Aí vimos que o sol já tava bom. Aí foi a hora que a gente saiu. E depois a gente, quando voltou, a gente falou assim, ó. Vamos aproveitar agora. E vamos... Como que diz? Aproveitar o sol e dar banho. Aí tinha algumas nuvenzinhas, assim. Que tava aparecendo, né? Assim, tapando. Bem na hora que a gente tava dando banho. Mas aí depois saiu, sabe? Aquela coisinha assim. Ah, mas tá bom. Agora quem precisa de banho sou eu. Vai lá, também vai tomar o banho. E é isso. Ah, teve alguém que ainda falou, falou assim... Lembrando aqui, porque... Por isso que é importante, gente, vocês... Os comentários de vocês, que às vezes eu lembro, assim, do que vocês escreveram. E de alguma observação, alguma pergunta. E aí é bom que gera conteúdo aqui também. Sobre a mala, aquela de 10 quilos. Teve alguém que falou assim... Ah, eu acho que uma só não vai dar. Porque só a mala, eu acho que já pesa uns 2 quilos. Eu não faço a mínima ideia, gente. Porque nós vamos levar... Cada um vai levar uma mochila, né? Então eu vou levar uma mochila. Mas ela vai levar uma mochila. Eu vou levar de equipamentos, assim... Eu vou levar esse gimbal. Eu decidi levar. E vou levar um tripézinho. Pequenininho que eu tenho. Eu acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês. Eu fiquei sabendo que pode. Vamos levar... Carregador, tudo. Os remédios do My Love e o meu. A gente vai levar num... Vou comprar uma necessairezinha transparente. Que eu já falei pra vocês, né? Pra ficar bem na vista, assim. E... Aí a gente vai dividir, né? Algumas roupas também. Na... Na mala. E outras na... Nas mochilas. Então a gente não vai levar muita coisa. São 4 dias só. Sabe? Mas... É importante, né? A gente ficar atento. Por isso que quando alguém deixa algum comentário, assim. A gente fica pensando. Aí a gente fala assim. Pô, peraí. Se fosse mais dias, né? Igual tem viagens que o pessoal faz. Que é uma semana, né? Literalmente. 7 dias. Aí eu acho que ia precisar de mais uma. Mas como são pouquinhos dias, né? Então a gente não vai precisar levar tanta coisa assim. Mesmo porque é ruim, né, gente? Ficar levando um montão de mala. Essas coisas assim. E aí eu tava falando, né? O MyLog falou assim pra gente já... Quando for... Deixa eu só apagar esse negócio aqui. Pra não economizar a bateria desse trem. Tipo, uns 4 dias antes a gente já começar a arrumar, né? Fazer tipo um checklist. Eu tava vendo uns vídeos, né? Sobre você se organizar pra viajar. Quando a pessoa já tá acostumada a viajar. Já tem o hábito, né? De fazer as malas, saber. E dizem que é importante fazer checklist. De tudo que você precisa levar. E depois você vai ticando pra ver se tá tudo ali. Escova de dente, pasta de dente. Fiquei sabendo que desodorante... Ainda nem falei pra MyLog. Tinha falado que a gente ia levar a Rolon. Mas pode levar a aerosol. Em voos nacional. Assim, pode levar. Aqui de dentro do Brasil, entendeu? E... E a moça falou que não pode ultrapassar. Ela tinha falado lá a quantidade. Mas um frasquinho daquele normalmente tem 150 ml. Gramas, alguma coisa assim. Então, pode. Então, nós vamos levar um desodorante só. Não tem necessidade de levar. Cada um vai levar um. Aquele filtro solar. Creme, né? Hidratante. Pequenininho. Perfume. Shampoo. Vou precisar levar shampoo. Aí, o shampoo... Eu vou precisar comprar um pequenininho. Sabe? Pequenininho. Um shampoo pequenininho. Sei lá de quantos ml. Sabonete. Ah, mas tem no hotel. Então, mas vai que, né? Que às vezes vai que aquele sabonetinho pequenininho. Então, é melhor levar. Levar sabonete. Levar shampoo. Toalha. Eu sei que tem toalha lá no hotel. Mas é bom levar. Cada um leva uma toalhinha. A Rosana. Aquela minha amiga e cliente que eu faço o cabelo dela todo sábado. Ela foi e falou assim. Que seria ideal a gente comprar aquela toalha de microfibra. Sabe? Porque ela é fácil de dobrar e ela economiza espaço. Só que daí o Maló falou que microfibra ele não enxuga bem a gente. Aí eu não sei. Alguém tem, gente, dessa toalha? Vocês já usaram? Usa? Porque eu não tenho toalha de microfibra. Não faço a menor ideia. Como que seja. Eu só sei que a gente tem paninho de microfibra aqui. E às vezes não enxuga nada mesmo, não. Então, toalha de banho. Eu já não tenho noção de como que é. Mas se alguém tiver já essa experiência. Diz aí pra gente. E o que nós vamos fazer agora? Como eu falei. Tomar um banho. Ai, deixa eu acender aqui agora. Aqui ficou escuro. Vamos tomar um banhinho. E depois a gente vai fazer hoje a noite agora pra comer um camarãozinho. Camarão. Tá entrando no ritmo. Ai, meu Deus. Camarão fritinho mesmo, sabe? Refogadinho. Com arrozinho. Ai, meu Deus. Tô falando. Passarinho, sobe. Vai voar, vai. Olha lá, gente. Passarinho, filhote. Vai voar lá, ó. É? Você voa aqui. Eu sei que você voa. Tá aqui, ó. Ele tava aqui, daí ele subiu aqui no muro. Tá ali, ó. Tem que voar. Cadê? Ali, ó. Ai, que legal. Voa. Voa. Voa, papadinho. E agora? Ah lá, ó. Voa. Ai, meu Deus. Tá aprendendo a voar. Mas esse pelo menos já tá voando, né? É. Deixa ele lá. É. O negócio é cagando. Não cagando. É. Esse pelo menos tá voando, gente. Não é igual aquele, tadinho. Aquele era muito pequenininho. Esse daqui já tá prontinho, já. É. Não sei, não. Você acha que ele tá doente? Não sei. Ai, pelo amor de Deus, passarinho. Ó lá, gente. Cadê aquelas... As mães dele? É, então. Onde que tá a sua mãe, passarinho? Lá ali, ó. Tá ali em cima, ó. É. Onde que tá a sua mãe? Deve tá chamando a mãe, ó. Vai lá atrás da sua mãe. Não dá um nada. Isso. Vai atrás dela. Vai. Tá ali perto do tapete, ó. Vai abandonar, velho. Que isso. Sobe lá. Vai lá no seu ninho. Ó o outro lá vindo lá. Você não tava lá na frente? Eu ia vendo que... Gente, olha o pé de tomate que tem aqui, ó. Tá crescendo o tomate. Daqui a pouco tem um monte de tomate aqui. Será que ele voa? Ah, voou. Tá lá em cima da casa, eu acho. Ai, que bom. Tomara que fique por lá. É, fica lá. Vai, vai, vai no seu ninho. Eu, hein. Né, não? Aí é que tá nascendo um matinho, que a gente não sabe que mato que é esse. Gente, já tomamos banhinho. Já vou finalizar esse vídeo. Mas, gente, deixa eu mostrar aqui o que restou. Aquela hora eu esqueci de mostrar. Olha só aqui, tá vendo, ó? Da lasanha. É esse pedacinho aqui, ó. Você percebe que ela é bem... Bem cheia de molho. Enfim. Mas não é ruim, não. É boa. Mas eu prefiro da outra marca lá, que agora eu esqueci o nome. E aí, tá aqui, ó. Camarãozinho. Já tiramos ali do congelador. E é esse daqui que nós vamos fazer. 200 gramas, gente. Isso daqui é baratinho. Top das galáxias. Aí, deixa eu falar uma coisa. Na reunião de membros que a gente teve sábado... Ah, como que fala? Teve uma amiga nossa lá que falou assim, né? E perguntou... Porque camarão, você sabe, né, gente? Se ficar muito tempo no fogo, ele fica borrachudo. Mas por incrível que pareça, dessa maneira que My Love faz, não fica, gente. Ele fica firminho, mas não fica aquela coisa borrachuda. Fica uma delícia pra comer. E eu, como gosto de camarão, né, gente? Então, assim, de qualquer jeito, tá valendo. Turma, hoje, como eu falei, não tem nada de surpreendente. O domingo foi super tranquilo, em casa. Deixa o like se gostou desse nosso micro vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece, não. Compartilha também aqui o canal nas redes sociais. Chegou aqui e gostou, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. E até o próximo vídeo.